Reinventar-se. Olha, nos anos 90 a palavra reinvenção dos negócios ficou muito popularizada. Mas a gente só reinventa negócios, reimagina, repensa. Só isso. Ou tudo pode ser reinventado. Repensar-se. Eu que escrevi. Disse Jesus a Nicodemus, Necessário vos é nascer de novo. Está na passagem bíblica no Evangelho de São João Batista, no capítulo 3, versículo 7. Essa passagem bíblica é oportuna para vários pontos de discussão. Religiosa, social e profissional. Reinvenção religiosa, pois mostra que a conversão é necessária para mudanças de conduta e práticas antes condenáveis ou indevidas. Conversão social, pois nos permite repensar em determinados comportamentos frente a amigos, sociedade e até intimamente. Profissional, pois cá entre nós, administradores, comerciantes, negociantes. Práticas como learning organizations, destruição criativa e dentre outras tantas, não há esse princípio cristão de renascer ou, mundana e tecnicamente falando, reinventar-se. E aí, você está pronto para se reinventar? Isso deve ser diário. Até mais.